Olá irmãos, sejam bem-vindos ao Bom Dia Espírita, sua dose diária de luz. A mensagem de hoje é tirada do livro Ideal Espírita, Psicografia de Chico Xavier e Valdo Vieira por Espíritos Diversos. E a mensagem de hoje é por Albino Teixeira e tem como título Sonhos Vivos. A semente no celeiro é sonho vivo, transportada à lavoura, transforma-se em árvore que produz, sem isso murcharia no silêncio. O minério no solo é sonho vivo, conduzido à atividade é matéria-prima, sem isso, por tempo indeterminado, estaria na condição de mero calhau. O plano de uma construção é sonho vivo, concretizado, porém, é obra de utilidade inapreciável. Sem isso, seria mera figuração entregue à poeira. A escola de pé é um sonho vivo, movimentada pelos obreiros da instrução e oficina de luz. Sem isso, não passaria de promessa distante. O livro na cabeça do escritor é sonho vivo, carregado ao campo das letras, é usina de sugestões. Sem isso, desapareceria por visão mental, entrevista de longe. A convicção espírita é também sonho vivo, mas trazida à realidade prática, é tarefa para edificação do mundo melhor. Sem isso, não passará de clarão escondido. É por essa razão que todos podemos crer e aprender, discutir e apregoar, consolar e sermos consolados. Entretanto, no terreno da verdadeira ascensão do Espírito, nada conseguiremos sem trabalhar. Muita paz a todos.